Seja bem-vindo a esta série Diário de um Médico Espírita. Hoje eu falarei de uma palestra que a Ivenia Santos fez numa Semana Espírita sobre a questão espiritual dos animais. Estava marcada essa palestra, essa Semana Espírita, e a Ivenia foi falar. Tinha várias pessoas, lógico, assistindo. E a Ivenia, graças a Deus, ela desenvolve muito bem as palestras dela. E sobre os animais, então, eu acho ela craque. Eu sempre digo que talvez, depois de Bozana, é quem melhor fala sobre os animais é a Ivenia. E ela tem feito um belo trabalho sobre essa parte. É que é uma pessoa simples, humilde, e às vezes as pessoas não percebem a dimensão do trabalho dela. Mas o que eu queria chamar a atenção não é sobre esse assunto. É que ela fez a palestra, tinha, o salão estava cheio, era uma Semana Espírita. Devia ter umas 400 pessoas lá assistindo a palestra dela. E depois veio a comunicação espiritual. Essa que eu queria chamar a atenção. Ele, na comunicação, dizia o seguinte, que naquela noite, dois mil espíritos estiveram, naquela noite, dois mil espíritos estiveram presentes, porque ela ia falar sobre as questões espirituais. Espíritos que já foram ligados à veterinária, à zootecnia, que estudavam os animais e que agora estavam tendo uma nova compreensão. Então, naquela noite, quer dizer, tinha umas 400 pessoas assistindo a palestra aqui encarnada, mas tinha dois mil espíritos ligados ao mundo espiritual nessa parte dos animais. Espíritos que tinham sido veterinários, que já trabalhavam nisso. Então, é uma surpresa, às vezes, o assunto e a coisa espiritual. Às vezes, uma palestra com poucas pessoas, às vezes, tem milhares de espíritos a depender do tema, a depender das pessoas. Às vezes, nós temos que compreender isso. Às vezes, a pessoa pensa que está só, então a multidão. Tem alguém, às vezes, matando uma pessoa, mata, enterra, acha que ninguém está vendo. E, às vezes, estava o maracanã inteiro assistindo. Então, lembrar que nada fica oculto. Lembrar que os espíritos existem, a vida continua, que está todo mundo mergulhado no mundo imenso dos espíritos. Por isso que Allan Kardec, quando trouxe o trabalho dele sobre o espiritismo, causou impacto, as pessoas entenderam que ele disse, nós estamos mergulhados num oceano cheio de espíritos. Então, essa palestra da Ivênia, quando disse que tinha dois mil espíritos ligados à questão dos animais, assistindo a palestra dela, isso me impressionou. Porque, às vezes, a gente não imagina como é que a espiritualidade está em ação. Por isso, faça bom uso das oportunidades que a vida está dando. Porque, na maioria das vezes, você não está só. Às vezes, tem uma multidão lhe acompanhando naquele instante. Às vezes, você está atendendo, às vezes, no evangelho no lar, e tem 40, 50 pessoas naquele instante. E você nem imagina o que é que está acontecendo naquele momento. Que Deus te guarde, boa sorte, muita paz à Ivênia, à família dela, os amigos dela, e que ela continue semeando as sementes que Jesus mandou que cada um semeasse. Que Deus te guarde, boa sorte, e a todas as pessoas que trabalham com animais, tenham muita, muita sorte, que os animais são nossos irmãos, também na marcha evolutiva. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho